As coisas que rolou aqui, muita história que rolou aqui em Recife, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, outro dia eu tava vendo uma moça, coitada, ela botou no Twitter, uma jovem, acho que jovem jornalista, ela contou nessa história, eu não sabia porque, como vocês falam, né, vou botar o pirocão de urenão, vou botar assim. Pode falar, aqui a gente tá no lugar certo. Ela disse, eu não sabia que pra construir aquilo ali, na época, foi objeto de censura, o prefeito não queria construir porque achava que era um objeto fálico, aí eu disse pra ela, eu fui, eu tava lá, eu estava naquele momento no Recife que vocês hoje admiram tanto, vem aquela obra de arte ali, virou um símbolo da nossa cidade, né, e realmente na época foi uma confusão pra construir aquilo ali. O prefeito da época era Roberto Magalhães, ele não gostou porque aquilo ali era uma obra com um símbolo fálico, como tudo de Brenan, tudo de Brenan tem um erotismo dentro, né, eu entrevistei Brenan várias vezes, nosso saudoso Francisco Brenan, e toda obra dele ou tem o órgão sexual feminino ou o órgão sexual masculino. No caso ali, que é o, como é, não sabemos, eu sei como é que você chama. A gente chama Bilola de Brenan. Você chamou isso, e é a Torre de Cristal, pronto, esse é o nome certo que é esse, mas na época o prefeito achou que aquela lei estava atingindo a moral e bons costumes de toda a sociedade, e era junto com a Rosa dos Ventos que era feita por Cicero Dias, que é o nosso marco zero hoje, onde tem o carnaval, tudo, e implicou. Disse que não queria construir aquilo ali, etc. E o colunista social, na época, era Orismar Rodrigues, eu era assistente dele, foi e disse, não, não pode você cercear uma obra de Brenan. Isso aí é cultura, ele tem que fazer do jeito que ele quer. Brenan é essencialmente um artista plástico erótico. Ele gosta da obra erótica, toda a obra de Brenan é erótica. E foi uma confusão, enfim, para encurtar a história, ele quis entrar na redação do Jornal do Comércio para matar Orismar Rodrigues. Peraí, peraí, peraí. Por causa da Bilola de Brenan, o prefeito, na época, foi batendo o jornal armado, foi? Armado, foi batendo o jornal armado e disse que ia matar o jornalista. Você quer, você... Mas ele falou, ele chegou a ameaçar... Chegou com a arma. O pessoal tentou, os auxiliares dele tentaram segurar ele, mas ele foi, saiu da prefeitura sozinho e foi para a redação do jornal. Chamou na época... Puto da vida. Com ódio, com ódio, com ódio. Mas porque ele ficou com raiva desse jornalista específico? Porque ele fez um artigo específico, depois que todo mundo já tinha criticado, já tinha sido muito... A censura, absurda, não sei o que lá. Ele achava que ninguém mais podia falar do assunto, ele foi lá e fez uma crítica dizendo que era um absurdo, que o prefeito jamais poderia fazer isso. E ele deu alguma cutucada no artigo... Pelo fato de ter sido a Bilola lá. Exatamente. E aí deu uma cutucada dizendo que era um absurdo que o prefeito fizesse esse ato. Enfim, foi histórico. Isso é um fato histórico. Aí saiu. E ninguém aqui, na época, o mais interessante foi isso, que ninguém teve coragem de dar a notícia. Quem deu a notícia foi um jornalista do O Globo. Caramba! O pior foi isso, foi que os jornais daqui se omitiram, todos. Quem teve que dar a notícia foi o Globo para ser notícia nacional, para que finalmente os jornais daqui dessem a notícia. Então, se virasse notícia nacional, a censura ao jornalista e tivesse então manifestações de apoio aos jornalistas de Arismar Rodrigues, aí tiveram manifestações nas ruas, etc, etc. Foi um caso do Recife realmente histórico, e você vê que até hoje a minha estava fazendo dissertação e eu tinha acabado de sair da redação, acabado. Tu estava presente lá no dia? No dia, eu estava trabalhando na redação. Chegasse a ver ele alterado lá? Não, eu tinha acabado de sair. Ele disse, ó, o Roberto Magalhães acabou de sair daqui, ele queria me matar. Meu irmão, velho. Tu viveu aquilo? Vivi, vivi aquilo. Tudo por conta de uma bilola de cerâmica. Nem de verdade era. Nem de verdade era. Com a pontinha de cristal. Com a pontinha de cristal. Aí eu estava conversando outro dia com um amigo meu, que é dono de galeria, Ricardo Lira, e ele estava falando isso. Aí eu disse, porque teve Juliana Nantari, que também é uma grande artista, que ela fez agora uma vagina. Ah, sim, sim, sim. E aí ela estava dizendo que Juliana Nantari também é uma grande amiga minha, e eu estava comentando, como até hoje ela está dando entrevista, ela vai para Bruxelas agora representar, e até hoje ela está dando entrevista porque fez aquela escultura em forma de vagina na usina de arte de Ricardinho Pessoa de Queiroz, e até hoje está repercutindo. Então, como essa questão do órgão sexual repercute até hoje, todo mundo tem, mas falou uma coisa assim, vira repercussão, né? Virou o símbolo da cidade. Não poderia ser outro, Roberto. Imagina como é que a gente hoje ia viver sem a bilola de Brennan, se ela fosse lá, se ela de fato fosse uma torre. Exatamente. Não teria tanta graça. Agora, sabe o que eu acho louco? Porque essa história de Roberto Magalhães, ele virou um mito popular, as pessoas sabem, uma lenda, né? Só que não foi uma história que ficou muito conhecida, não foi abafada, né? Para a gente foi. Como tu mesmo falou, os jornais daqui não contaram a história. E muita gente sabe, tem essa história popular, que o prefeito, na época, ameaçou. Só que essa era uma história para todo mundo saber, sabe? Aquela história que era para marcar na cidade. Tem muita gente que não sabe disso. Pois é. É isso que eu acho interessante. Muita gente não sabe disso. Porque, para saber, foi preciso um jornal do Sul dar o Globo estudar, entendeu? Quando o Globo deu, se eu não me engano, foi, eu acho que foi Zosimo, não me lembro se foi Zosimo, foi na época. Bom, foi um colunista do Sul e que deu. E aí, eu fui, Ricardo Boixá, não sei. Eu não me lembro agora quem foi que teve. Caramba, Boixá, será que foi ele? Foi. Aí deu. E aí, aí houve a repercussão aqui. Aí todo mundo teve que, viu-se obrigado a dar. E aí, a associação, o jornalista, o sindicato de jornalistas veio em apoio, etc. Mas se não, estaria passado batido e ele teria feito o que fez e pronto. o que foi que é? o que foi que foi? Obrigado.